Eu tocavamos já mais de 20 minutos Tudo ou nada e quem me persegue Vem a gente achou que se acergue todo dia Essa terra é um sonho de esperança e um juízo Mas um sonho sempre de Deus Não é pra Deus, afinal o valor que mora nesse paraíso Mas um sorriso sempre responde E o cara é santo em nosso rosto Tudo vai levar a noite E a gente vai ligar Até nada, cheio de nada, cabe com o rosto Quero se despertar até o amor descer Sempre seguir na mesma estrada Tudo que eu desejar e a liberdade Tudo que eu desejar e a liberdade Passar uma toqueira, uma mata presente Lutada que ele não nos alcance E o mundo é escuro E o mundo é escuro Nos recebe ao menos o bastante O que parecia tudo Agora é nada Porque agora nós queremos tudo Outro não parece Tudo que eu desejar e a liberdade Cheio de nada E o mundo é escuro Que eu desejar e a liberdade Sempre seguindo a presença, tudo o que eu sei já me dá entender Tudo o que eu sei já me dá entender Tudo o que eu sei já me dá entender Tudo o que eu sei já me dá entender